E aí galera, tudo bem? Vamos fazer um teste bem rapidinho aqui de armamento do Mirage 2000C, versão beta. Essa é a chave que liga o sistema IFF, ou seja, amigo inimigo. Conte. Do nosso lado esquerdo aqui, ligando armamento. O míssil 530. Eita, ligando o radar. Vamos ver o que temos aqui, senhor. Aham. Vou dar um zoom aqui. Está vendo esses dois pássaros aqui? Vou ligar uma chave aqui do meu mancho. Está vendo que um tem um losangulo? Esse é amigo. O sem losangulo é inimigo. Como isso aqui é um teste rapidinho, só para ver se o armamento está funcionando de boa. Eu ainda tenho que estudar muita coisa nele, pessoal. É só para dar um tirinho aqui. Losangulo, amigo. Sem losangulo, inimigo. Para lá. O míssil, quando você liga ele aqui, o S530, ligou, está piscando. Quando ele terminar de piscar aqui, é porque ele carregou. Aqui no root também tem. Por isso vamos travar aqui. Espera aí. Nessa posição não dá. Ok, vamos colocar quente aqui, por senão o vídeo fica longo. Beleza. Amigo à direita, inimigo à esquerda. O míssil que nós estamos usando, o S530, ele é basicamente um míssil infravermelho. Então, você dispara e espera o míssil atingir o alvo. Enquanto isso não acontecer, não pode destravar o alvo, senão ele perde. Aqui, ele é igual aquele AIM-7, aquele antigo que os americanos usam. Agora lá, vamos travar ele aqui. Amigo à direita, com losângulo, inimigo à esquerda. Beleza, travado. Esse círculo aqui, quando ele tiver outra linha em torno dele, mais ou menos 9, 8 milhas náuticas, aí você está autorizado a atirar. Para lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada lá. Beleza. 12 milhas. Já dá para ver ele ali. Está vendo um pontinho preto aqui? Vou dar um zoom aqui. Opa, aqui não. Aqui não vai dar para vocês verem. Espera aí. Aqui, dá para ver um pontinho preto aqui? É ele. Está próximo da área de tiro. Lembre-se bem. Atire e espere ele derrubar o alvo. Não destrava o alvo. 9, 9.8. Ele vai autorizar. 9.5. Tudo ok. Oito ponto seis. Beleza. Pode disparar. Deixa ele travar. Não destrava, não. Pegou, pegou? Pegou a fumacinha lá. Dá para vocês verem? Pegou, sim. Estou vendo uma fumaça riscando o céu. Aqui não dá para vocês verem. Você veio bater lá no chão? Olha lá. Deu para vocês verem? A fumacinha aqui. Haha! É isso aí. Coisinha simples e rápida. Foi, pessoal. E aí, está aqui. Abertura